Fala abençoados, tudo bem com vocês? Prometi e tô aqui de volta. Vem aqui pra falar pra vocês do aplicativo O Gringo. Tá dando o que falar com os condutores do Brasil. O que tem ajudado essa galera, galera, o que tem ajudado a essa galera não tá na ponta do lápis. Então, como prometido, eu fiz o primeiro vídeo aí falando um pouco do aplicativo e agora eu vou mostrar ele aí em total funcionamento. Tá bom, pessoal? Então vamos lá pra telinha do meu celular. Eu quero mostrar pra vocês como que funciona esse aplicativo. Então, pessoal, tô aqui na tela do meu telefone, tá? Vou lá no aplicativo Gringo. Pra você que não conhece o aplicativo, eu falo sobre ele no vídeo anterior que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? E aqui em cima, tá bom? Pra você saber mais informações. Hoje mesmo é só pra mostrar o aplicativo em funcionamento. Vou estar clicando aqui no aplicativo. Meu aplicativo já está configurado, tá? Nessa parte de cima aqui, eu posso estar adicionando a minha CNH, tá? Aí vai aparecer a respeito de pontos na CNH. E essa parte aqui de baixo, onde tem a placa do veículo, ele mostra que o meu licenciamento está em dia. O último pagamento foi em 2023. E o vencimento é só em 2024, tá? Aqui vem o valor da tabela FIP que está o meu veículo. E se ele tivesse débitos de multas ou outras coisas, ele ia aparecer nessa parte aqui. Como não tem, tá? O carro está em dia, então não aparece nada. Outras informações de empréstimo com garantia. Aqui na parte veículo, vem todas as informações do seu veículo, tá? Bem, as informações de renavão, tipo do modelo, tudo, CNH, como eu falei. Pedidos. Todos os pedidos, todos os pagamentos que você faz pelo aplicativo gringo, ele vai aparecer nessa parte aqui, tá? Se tiver em andamento, vai aparecer aqui. Concluído aqui. E pedidos cancelados nessa parte aqui. Serviços. Esses dois serviços, tá? Que tem o empréstimo com garantia do veículo e um seguro para carros, tá bom? Então é mais ou menos isso. Aplicativo de confiança. Pode confiar. E você não vai se arrepender. Não vai precisar mais enfrentar filas. Pode pagar parcelado. Pode pagar no boleto. Pode pagar por Pix. É um adianto. Como diz o ditado. É uma mão na roda. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Tchau, tchau.